...de guerra, e essas evoluções foram adaptadas para o ritmo e o íntimo dos famóis de vários gaúchos. Por esta terra tão linda, ele é o de Sede do Sul, e a por esse gaiteiro, o Tio Eirico, o Daniel Hague, os gaúchos lá de fora, o seu nome é o Tio Eirico, e o seu nome é o Tio Eirico, e o seu nome é o Tio Eirico, e o seu nome é o Tio Eirico. Vamos ao dia, pessoal, estou iniciando! Vamos ao dia, pessoal, o Afonés que chegam em todos os países. Sorriso das brindas e alegria dos peões, vamos lá, gente! Vá, Tio, vá, vá! Vá, vá! Vê, já é o seu jogo! Vá, vá! Vá! Para a filmagem hoje, vai resumar eles com 12 invocações. Complementando essas cenas, continuando o sorriso das prendas e pequenos cães. Complementando 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 o sorriso das prendas e pequenos cães. Obrigado, rapaziada. Fique bem-vindos. Obrigado, rapaziada. Obrigado, rapaziada. Fala! Fala! Essa é a floresta que vem, surpresa por aí. Internação! Vamos ver como é que fica, gente. Vamos ficar mais bonitos. Vamos ver como é que fica, gente. E aí 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 E aí